Música Bem, a história que eu vou contar hoje é de como Deus age de formas inexplicáveis. Tudo começou em um momento muito delicado da vida de um homem, onde o seu caminho já não mais parecia tão bom, e suas emoções incompletas. Um homem que havia passado por grandes desilusões, e já não lembrava do verdadeiro sentimento do amor. Essa era a vida de Pedro Reis, um jovem simpático e sempre de bem com a vida, e rodeado de grandes amigos, amizades boas e sinceras. Mas tinha uma dessas pessoas que lhe chamava a atenção, pela sua dedicação e a forma singela de cuidar das pessoas. Uma jovem inigualável, amiga, companheira, cativante, Ela E Deni Costa Mas até então, era somente isso, uma grande amizade. Mas sem saber, que desta grande amizade, um dia, Deus faria duas pessoas encontrarem o que faltava para completar suas vidas. Música Tudo começou no ano de 2009, depois que Pedro Reis, revirando arquivos de computador, encontrou duas coisas que lhe chamaram a atenção. Duas fotos E o que ele sentiu, ouçam com as suas próprias palavras. Música O que eu senti, foi como uma explosão de estrelas em meu olhar. Começaram a fazer com que o meu coração batesse mais forte, Como se ela estivesse dirigindo aquele olhar e aquele sorriso diretamente para mim. Os seus cabelos ondulados, brilhando, Enchi os meus olhos de vivacidade, Em vislumbrar tanta beleza. O seu sorriso, Ah, O seu sorriso, Fez com que eu me inspirasse, E visse a vida com mais alegria. Da janela do meu coração, Fiquei a te admirar. Então, Essa foi a primeira emoção, De um amor, Que só aumentaria. Foi quando Pedro Reis, Tomou a decisão de ir em busca do seu grande amor, E no dia 9 de julho de 2009, O nosso amigo apaixonado, Deu o primeiro passo. Se declarou, E expôs todo o seu sentimento, Mas, Infelizmente, No primeiro momento, Não foi correspondido. E após algum tempo, Seguido de intensas orações, Deus confirmou. E daí então, Um sonho começou, A se realizar. Dois corações, Começaram a bater como um só. Quando dois corações, Se encontram, Na vontade de Deus, É assim, O amor nasce forte no ar, E vem pra ficar, É perfeito, Não tem fim. Foi assim entre você e eu, Nosso amor vem da parte de Deus, Por isso eu quero viver, Ligado em você e sonhar, E realizar nosso sonho de amor. Dois corações começaram a bater como um só. O projeto, Que se tinha no papel, Começou a se materializar. Deus providenciou traçar suas vidas, E em meio a flores, Em espinhos, Hoje chegaram aqui, Concretizando um projeto, Um sonho, Que se tornou realidade. Deus é assim, Deus age de formas inexplicáveis. Eu sou ao seu lado, Me sinto vivendo, Num paraíso, Parte de mim, Metade de mim, Preciso de mais, E sua companhia, Agradeço a Deus, Este amor, Pois você é tudo o que eu queria. Como a abelha e o mel, Como a estrela e o céu, Como o sol e o calor, Foi assim que Deus quis, Pra nos fazer feliz, Nos uniu neste amor. Parte de mim, Metade de mim, Motivo real, De todo o meu sorriso, Se sou ao seu lado, Me sinto vivendo, No paraíso. Parte de mim, Me fale de mim, Preciso de mais, De sua companhia, Agradeço a Deus, Este amor, Pois você é tudo o que eu queria. Parte de mim, Metade de mim, Metade de mim, Motivo real, De todo o meu sorriso, Se estou ao seu lado, Se estou ao seu lado, Me sinto vivendo, No paraíso. No paraíso. Parte de mim, Metade de mim, Preciso de mais, De sua companhia, Agradeço a Deus, Este amor, Pois você é tudo o que eu queria.